Oi gente, estou estreando hoje aqui no canal um quadro que vai ser Margarete na Cozinha Claro que Margarete na Cozinha precisa ter a ajuda de Aquiles Porque hoje eu vou ensinar para vocês como fazer uma torta de verdura deliciosa Mas para fazer isso ele já deixou tudo prontinho aqui, tudo já picado e prontinho para eu começar a fazer Para fazer essa torta de verdura você vai precisar de 3 ovos, vai precisar de cebola Eu uso cebola processada porque eu não gosto de pedacinho de cebola, mas se você gostar você pode fazer cebola picada Você vai precisar de batatinha e cenoura quadradinha, como se fosse fazer uma salada de maionese E você coloca a quantidade que você acha que é suficiente Você vai precisar de carne moída, leite, margarina, farinha de trigo, eu estou usando a farinha de trigo integral e maisena A primeira coisa que você vai fazer é colocar a verdura para cozinhar Eu gosto muito de usar, de fazer tudo que eu faço de verdura aqui Eu faço nessa maquininha de cozinhar no vapor Para quem não conhece, essa é uma máquina de cozinhar no vapor, ela é da Valeta Ela vem com 3 pratos e tudo que eu vou cozinhar eu coloco aqui nela Então eu vou cozinhar 2 ovos A água ela fica aqui embaixo, aí eu coloco os ovos aqui Vou colocar... Amor, tu tem brócolis aí na geladeira? Não, não, tem não Eu vou colocar a cenoura e a beterraba Ou a cenoura e a erupilha Isso aqui eu vou colocar para cozinhar no vapor Vou colocar do lado de cá Vou colocar 20 minutos Você poderia colocar ali na parte de verdura brócolis, couve-flor Eu só vou colocar isso porque é só o que a gente tem hoje em casa Enquanto a verdura cozinha eu vou preparar a carne A carne eu faço assim Eu coloco a carne na pavideira Dessa quantidade aqui é muita, mas eu já vou deixar preparada para fazer outras coisas Então eu vou colocar a carne aqui para ela dar uma secadinha E depois que ela estiver seca é que eu dou uma temperada Enquanto a carne vai dar uma secada eu vou preparar o tempero da verdura Vou colocar um pouco de óleo E vou colocar a metade dessa porção aqui de cebola Para dar uma douradinha Um pouco de alho E sempre que a gente cozinha A gente cozinha com uma cervejinha geladinha Para ir bebericano enquanto vai fazendo a comida Refogada nesta cebola Dei uma refogadinha na cebola Eu vou colocar Todo esse tomate E uma parte do pimentão E molho de tomate Além disso vou colocar Um pouco de sal Eu gosto de usar esse tempero caseiro Da Ajinomoto Ele é um tempero bem leve Com sal Esse tempero aqui Eu vou deixar ele dando uma refogadinha Vou colocar ele dando uma refogadinha Vou colocar ele em outro forno Vou deixar ele dando uma refogadinha Que é o tempo que a verdura ali cozinha A carne ela está ficando bem sequinha E aí eu vou fazer com molho Só um pouco de óleo O restante da cebola Coloquei alho E vou colocar tempero com sal Enquanto isso Jujuba e Brede estão brincando aqui embaixo E é isso né Enquanto eu cozinho Tá aqui eles brincando Eu vou aproveitar que eu peguei a máquina Vou mostrar mais de pertinho Esse aqui é um molhozinho que eu estou fazendo para a verdura Que está cozinhando no vapor Ela já cozinhou aproximadamente 10 minutos Já já está pronto Ela desliga sozinha Aqui eu estou refogando a cebola Que eu vou colocar aquela carne moída aqui Tá Bem A cebola já está boa Então eu vou colocar o resto no pimentão O tempero verde Molho de tomate Vou colocar bastante E eu coloco a carne Vou colocar dois ingredientes que eu uso em praticamente tudo Que é pimenta do reino e folha de louro em pó A carne moída está quase pronta O molho da verdura já está pronta Estou só esperando a verdura terminar de cozinhar Enquanto isso eu vou fazer Um molhinho Molhinho não Uma basezinha Uma basezinha de massa Como essa basezinha Eu uso Uma colher Eu uso Uma colher De margarina Ou manteiga Um pouco de óleo Um ovo inteiro Uma pitada De sal Misturo Misturo isso aqui Aí eu acrescento um pouco de farinha de trigo Para dar liga Eu vou usar uma farinha de trigo integral Vou colocar duas colheres Vou acrescentar mais um pouquinho Então eu deixo a travessa assim Com essa massinha no fundo E agora com a verdura pronta A carne pronta Como é que a gente vai montar Resolvi fazer uma para minha vizinha também Então Vou colocar a primeira camada A verdura Pode dar uma amassadinha assim nela Para ela ficar bem unida Depois da verdura Coloca Carne moída Depois que coloca a verdura E a carne moída Eu pego o ovo cozido E coloco Espalhado Era para ter feito mais ovos Mas eu resolvi fazer Da vizinha Depois Então vamos dividir O ideal para essa quantidade aqui Seriam quatro ovos Sempre que eu faço isso Eu lembro de Isabela Porque ela fala que Deveria ser só ovo E o molhinho que eu vou colocar por cima E quando eu faço para ela Eu coloco um ladinho assim Com bastante ovo E depois dessa parte pronta A gente vai fazer um molho acebolado Para levar aqui por cima Vamos preparar o molho Então eu vou ligar o forno Um pouco de óleo Bem pouquinho Uma cebola inteira Processada Um pouquinho de sal Uma pitadinha de sal Uma pitadinha de sal Ou duas Depende muito do gosto do freguês Uma colher de margarina ou manteiga Enquanto isso eu vou preparar a maisena O amido de milho que vai servir de engrossante E abri aqui e me melei toda Eu vou colocar um copo Uma Duas Três colheres de amido de milho E um pouco de leite E já Vou misturar Adiciono o leite Vou colocar uma pitadinha de sal E vou colocar uma coisa que eu amo E coloco em quase todas as minhas receitas Que é Queijo parmesão ralado Vou colocar duas colheres de queijo parmesão ralado Então eu vou acrescentando a maisena Até que ela fique com uma consistência boa Pronto Tá na medida certa Bem grossinho E agora vamos finalizar o prato Pego este molho Coloco por cima Na verdade Isso não é molho Isso é quase um mingau acebolado Porque ele é bem durinho Depois polvilha Queijo ralado Para finalizar Um pouquinho de orégano Pronto Depois disso aí A gente vai levar Ao forno E vai demorar Aproximadamente Uns 30 A 40 Minutos Enquanto isso Eu vou fazer um arrozinho Para acompanhar Acabei de tirar ela do forno Acho que uns 40 A 50 Minutos Depois Ela fica assim Desse jeito Essa é a nossa Essa aqui é a que eu vou mandar Para a nossa vizinha Espero que você tenha gostado Dessa nova sessão do canal Vou pegar as receitas Que eu mais gosto Que eu sempre faço aqui E vou tentar gravar Pelo menos uma vez por semana Uma receitinha legal Para vocês Façam que é uma receita Muito boa Muito nutritiva E vocês vão adorar Normalmente eu como Ela com arroz branco O arroz está ali Esperando ficar pronto Clica aí em gostei Margarete Cozinheira em ação Beijinho E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau